Música Então hoje nós vamos dar início a essa nova série de mensagens Desfrutando a vida e vivendo feliz E ó, eu quero repetir, eu quero repetir Eu creio que essa mensagem, ela pode transformar a sua vida Por que pode transformar, pastor? Por que o senhor não fala, vai transformar a sua vida? Porque depende da tua recepção, do seu coração Depende da maneira como você vai receber essa palavra Irmãos, desfrutar a vida e ser feliz Talvez seja o maior desejo de todos os seres humanos Todo mundo quer viver aqui nessa terra De uma maneira que possa desfrutar de tudo de bom que aqui tem Viver feliz e poder passar a eternidade com o papai do céu No entanto, tem muita gente Mas muita mesmo, talvez a maioria das pessoas no universo Não sabem desfrutar a vida E consequentemente também não vivem felizes E até mesmo dentro das igrejas locais Tem muita gente que não sabe desfrutar a vida E muito menos não vivem no estado de felicidade Então é interessante que o mundo O mundo vive em busca do segredo Para que a gente possa realmente desfrutar a vida e viver feliz Então eu disse aqui pela manhã É interessante como você vê essas empresas multinacionais Essas empresas maiores E não só as maiores, as menores também Eles investem milhões de reais, de dólares Tentando expor o produto deles E nos convencer de que Se nós comprarmos os seus produtos Nós viveremos melhores Nós teremos mais realizações, satisfações Mas viveremos mais felizes Por quê? Porque o mundo corporativo sabe Que tudo que o homem quer é viver feliz Desfrutar a vida, segurança, tudo mais E talvez você possa dizer assim Pastor, mas o segredo da gente viver feliz Desfrutar a vida é Jesus Se você recebe Jesus de fato Como teu Senhor e Salvador Você vai ser feliz e você vai aprender Desfrutar a vida Sim, é verdade No entanto, tem muita gente Que já fez uma confissão de fé em Jesus Já foi batizado Mas não é completo Não desfruta a vida Não vive feliz Agora, preste atenção O Papai do Céu Ele deixou revelado aqui Na Bíblia Em sua palavra Uma receita infalível Para que a gente desfrute a vida E viva feliz Porque também tem aquela ideia de que Pastor, como cristão Pastor, a gente só tem que pensar mesmo Em empregar o Evangelho Ganhar alma para Jesus Deus não quer que a gente seja feliz aqui não Imagina irmão Irmã É claro que é maravilhoso A gente viver Gastar Se deixar ser gastado por Jesus Ganhar alma Envolver-se cada dia mais Na obra de Jesus Tudo isso é maravilhoso No entanto Deus também quer que nós Vivamos de uma maneira feliz Ele quer que nós realmente Venhamos desfrutar A vida E por isso Deus deixou revelado Na palavra dele Uma receita infalível Para que a gente possa Desfrutar a vida E viver feliz E olha, deixa eu dizer algo A receita Ela é tão maravilhosa Que o Espírito Santo Fez questão De dar a mesma receita Para o povo lá do Velho Testamento E também para o povo Do Novo Testamento E a Boas Novas É Presta atenção A receita Não envolve riqueza A receita que a Bíblia nos ensina Para desfrutarmos a vida E vivermos felizes Não envolve sucesso profissional Notoriedade Sabe essa busca desenfreada Esse apetite mórbido Que hoje tantos tem Até pastores que estão no púlpito hoje Querem ser conhecidos Querem ser em youtuber Querem Não precisa disso Não precisa de realização pessoal Para você poder desfrutar a vida E ter dias felizes Você nem precisa De pessoas Isso é verdade Você nem depende de pessoas Para você poder desfrutar a vida E ter dias felizes Vamos ler na Bíblia Qual é essa receita então O Salmo de número 34 É um Salmo que foi escrito por Davi E olha o que Salmo Que o salmista Davi escreveu Salmo 34 Versículo 12 Até o 14 Quem de vocês Quer amar a vida E deseja ver dias felizes Agora olha a receita Primeiro Guarde a sua língua Do mal Segundo Os seus lábios Da falsidade Terceiro Afaste-se do mal E faça o Bem E quarto Busque a paz Como? Com perseverança Então olha que incrível Aqui está a receita Para a gente viver Feliz Para a gente desfrutar a vida Está aqui Simples assim Simples assim Guarda a sua língua do mal Guarde os seus lábios Da falsidade Do engano Da calúnia Afaste-se Afaste-se do mal E faça o bem E busque a paz Com perseverança Gente Gente Quem escreveu isto Quem escreveu isto Inspirado pelo Espírito Santo Foi Davi Davi foi um rei famoso Foi rico Mas nada disso Ele deixou aqui como receita De como desfrutar a vida E viver feliz Agora é interessante Que lá no Novo Testamento Em 1 Pedro capítulo 3 Nós temos a mesma receita Parece que o apóstolo Pedro Ele foi levado pelo Espírito Ver os escritos Do salmista E reportar também Para nós A igreja de Jesus Olha o que está escrito Em 1 Pedro 3,10 Pois quem quiser Desfrutar a vida E ver dias felizes Quantos aqui querem Desfrutar a vida E ver dias felizes Todos nós queremos Ou você acha que Jesus Fica zangado com você Quando você está passeando Em férias Com a sua família Hum Você acha que Jesus Fica zangado com você Claro que não Você trabalha para Jesus E você é um cristão Dedicado Ganha almas Está aqui no louvor E dia está aqui Ensaiando outro dia Mas aí você pega as férias Ou você tem um final de semana Prolongada E fala assim Olha Eu estou indo lá Para os Estados Unidos Em férias Aleluia Você recebe essa profecia Ah Você acha que Jesus Fica bravo com você Ah lá vai Ele Deixar minha obra Para fazer Imagina Está aqui ó Pois quem quiser Desfrutar a vida E ver dias felizes Guarde a sua língua do mal E os seus lábios Da falsidade Afasta-se do mal E faça o bem Busque a paz Com perseverança Então esses dois textos Bíblicos São mais do que Os suficientes Para provar Que Deus quer Que vivamos felizes Para provar Que o Papai do Céu Quer que realmente Venhamos desfrutar Da vida E o Senhor Deixou a receita Em dose dupla Gente Tanto no Velho Como no Novo Testamento E diga-se de passagem Uma receita Muito simples Hoje Nós vamos meditar Nesse primeiro ingrediente Dessa receita Para uma vida feliz Para vivermos Realmente em paz E você que é mais velho De igreja Você já me ouviu Pregando essa mensagem Ainda que mais resumida Sucinta Eu até preguei Recentemente Um pouco sobre isso Lá na rádio Mas você que é mais novo Talvez você vai ficar Assim Ouvindo essa palavra E talvez você vai pensar Pastor Eu nunca pensei Que essas coisas Que nós estamos aprendendo Pudessem interferir Tanto na minha Qualidade de vida Tanto física Emocional Como espiritual E aqui está O primeiro ingrediente Para a gente Desfrutar a vida E viver dias felizes Guarde a sua língua Do mal Hoje eu só quero Falar sobre isso Guarde a sua língua Do mal Com a ajuda Do Espírito Santo Eu quero levar você A entender Como a maneira Como você usa A sua língua É determinante Para a tua qualidade De vida E não é só A questão física Espiritual E emocional Bom O versículo 9 O versículo que antecede Aqui o 10 Isto Ele é interessante Porque está escrito assim Ó No mesmo contexto Pedro escreveu Não retribuam Mal com mal Nem insulto Com insulto Ao contrário Bendigam Pois para isso Vocês foram Chamados Pedro está escrevendo Para nós Cristãos Para irmãos E ele está dizendo aqui Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para receberem bênção Por herança Então olha só Versículo simples Qualquer criança Entende o sentido Interpreta Não precisa ser uma Exegécia profunda Para você entender Pedro está dizendo assim Ó Vocês foram chamados Para bendizer Para abençoar Porque quando vocês Abençoam Vocês recebem bênção Por herança Ou é assim Aquilo que sai da tua boca É o que você vai receber Se você gosta De falar bem das pessoas Abençoar as pessoas Apreciar as pessoas Ser fã das pessoas Abrir a tua boca Para Sabe Muitas vezes Elogiar as pessoas É o que você vai receber Na sua vida Simples assim Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para receberem Bênção Por maldição Ou desculpa Por herança Por herança Mas se de um lado A Bíblia fala Que quando eu abençoo Eu sou abençoado Mas quando eu amaldiçoo Eu também sou o quê? Amaldiçoado E não tem jeito Meu irmão É a lei da semeadura É a lei universal Olha Em Provérbios 26 Versículo 2 Está escrito assim Provérbios 26 Versículo 2 Como o pardal Que alça Voo E a andorinha Que atravessa o céu A maldição Imerecida Não pousa Sobre quem Ela é Dirigida Então preste atenção A Bíblia fala Que a maldição Imerecida Sem causa Ela não pousa Sobre quem É dirigida Então se eu amaldiçoo Alguém E em qualquer hipótese A Bíblia fala melhor dizendo Em todas as hipóteses Eu nunca posso amaldiçoar Ninguém Porque eu fui chamado Não foi para amaldiçoar Para abençoar Então por exemplo Quando chega uma pessoa Aqui na igreja Falando assim Pastor eu estou saindo Do ministério Nós nunca Jamais abrimos Nossa boca Para amaldiçoar Você não vai encontrar Imagina A gente fala Meu querido A gente vai sentir Demais a tua falta Isso é tão precioso Para nós Mas a gente quer Te abençoar A gente quer Te abençoar Mas se não for aquilo A porta vai estar aberta Você pode voltar Vai ser um prazer Tão grande Receber você Agora porquê? Porque quando você Amaldiçoa uma pessoa Uma instituição Um governo Aquela maldição Vai voltar para você É a lei da semeadura Não tem jeito Meu irmão Maldição imerecida Não pousa Sobre quem ela É dirigida E se não pousa Ela vai voltar Para mim Então imagina a pessoa Que vai amaldiçoar O presidente Porquê que você está Amaldiçoando o presidente Da tua nação Autoridade Ao invés de abençoar Ela vai voltar para você As vezes a pessoa fala Não sei porque Todo mundo prospera Mas o meu comércio Não prospera É porque enquanto As pessoas estão orando E abençoando o governo As autoridades Você está amaldiçoando Em vez de você Abençoar a economia Do Brasil Você está amaldiçoando Agora É por isso que a Bíblia Nos ensina Guarda a sua língua Do mal Para que você possa Desfrutar a vida E ter dias Felizes Irmãos A linguagem má É responsável Por danos gravíssimos Em nossas vidas Se nós tivéssemos Noção E hoje nós vamos ter Do que é Você abrir a tua boca Para amaldiçoar alguém Para falar mal de alguém Para colocar Terceiras pessoas Na conversa Para falar mal Se você soubesse O quanto isso É destrutivo Para você Para mim Você nunca faria isso Imagina Eu não sei se você Parou um pouco Para pensar Para meditar Quantos casais Preciosos Se separam Você sabe por quê? Por conta do mal uso Da língua Cônjuge Que fala mal Um do outro Ao invés de ser fã Fala mal Pensa comigo Famílias são destruídas Por conta da Maledicência Mal uso da língua Pai e mãe Fala mal dos filhos Filhos falam mal Dos pais Gente Amizades Lindas amizades Que as vezes São amizades de anos Terminam assim Rapidinho Por quê? Mal uso da língua E o que dizer Empresas Que as vezes fecham Porque funcionários Vivem amaldiçoando Os patrões As empresas Igrejas Que as vezes Nasce uma igreja E Deus realmente Levantou aquele pastor Um gil Para aquela obra E a obra E a obra as vezes Não cresce Acaba a igreja Fechando Ah isso aí Era uma obra de homem Nem sempre As vezes Por conta da maledicência Da linguagem má Divisão Contenda Inveja A obra A obra Acaba Agora É um assunto Tão sério Queridos irmãos Que além Da gente encontrar Nas escrituras De Gênesis Apocalipse Assim Eu não estou exagerando Eu não estou exagerando Centenas de versículos Que direta Ou indiretamente Fala Adverte nós Contra o mau uso Da língua Né A gente tem um texto Que nós vamos meditar Aqui brevemente De Tiago Capítulo 3 Onde o Espírito Santo Ele reservou Quase todo um capítulo Para orientar A nós Igreja Tiago Não estava falando Com ímpio Com pecador Ele estava se dirigindo A igreja E ele nos ensina Cuidado Com o uso Da língua de vocês Vamos acompanhar Esse texto Tiago Capítulo 3 Versículo 1 Você pode acompanhar Aqui no telão Bacana né Cedo eu ouvi De alguém Pastor Eu anotei Todos os versículos Falei Uau Que bacana Isso é importante Depois chegar na tua casa Você relê Várias traduções E ó Ruminar a palavra Vamos lá Tiago 3 1 Meus irmãos Não sejam Muitos de vocês Mestres Pois vocês Sabem Que nós Os que ensinamos Seremos julgados Com maior Rigor Depende a versão Com maior severidade E você vê Que Tiago Começa Já Destinando as Palavras Meus irmãos Não é pra ímpio É para os Irmãos Então Tiago Começa Esse capítulo Falando sobre a Língua Com um versículo Que assusta Muitos crentes Não sejam Não sejam Muito de vocês Mestres Sabendo Que Sabendo Não sendo Não sejam Muito de vocês Mestres Pois vocês Sabem Que nós Os que ensinamos Seremos julgados Com maior Rigor Então tem gente Que interpreta Esse versículo Assim É pastor Por isso que eu não posso Estudar muito a Bíblia Porque quanto mais Eu souber da Bíblia Maior vai ser o julgamento Mais severo vai ser O julgamento Imagina meu irmão Você está fazendo Uma exegese Uma exegese Errado do texto Deixa eu dizer algo Para você Em nenhum lugar A Bíblia faz Apologia da ignorância Em relação ao ensino Bíblico Ao estudo da Bíblia O que Tiago Está dizendo aqui É um ensinamento Muito simples Que nós seremos julgados De acordo com a iluminação Que nós recebemos Porque se hoje Até hoje Você usava a língua Talvez de uma maneira Recorrente Negativa A partir de hoje Você sabe Que o julgamento Vai ser realmente Mais severo Mas não está dizendo Que nós Irmãos Nós não vamos Estudar a Bíblia Não Porque Papai do céu Vai ser mais severo Imagina Quanto mais você estuda A Bíblia Mais abençoado Você é Aleluia E o texto continua Versículo 2 Todos tropeçamos De muitas maneiras Se alguém Se alguém Não tropeça No falar Tal homem é perfeito Sendo também capaz De dominar Todo o seu Corpo Então Tiago Ele envolve Ele também Todos tropeçamos De muitas maneiras Mas ele escreve aqui Que se uma pessoa Ela nunca tropeçou Nunca pecou No falar Essa pessoa é o quê? Perfeita E só teve uma pessoa Que passou por esse mundo E nunca pecou Com os lábios Quem é? Jesus O único Nem Moisés Nem Paulo Nem Pedro Nem Tiago Todos pecaram Mas Jesus Em 1 Pedro 2 22 Está escrito Que ele nunca pecou E nem na boca Se achou engano Agora não adianta você Falar Eu pastor Eu sou perfeito Minha boca é incrível Nunca sai maldição Eu nunca falo de ninguém Eu não estou aqui No telão Mas eu lembrei Dessa palavra Em Eclesiastes 7 Versículo 20 Está escrito assim Não há homem justo Sobre a terra Que faça o bem E que nunca peque Aí no versículo 22 Está escrito Pois sabes no teu coração Que muitas vezes Tu mesmo Criticastes Outras pessoas Então Tiago está dizendo aqui Todos nós tropeçamos Todos nós Agora olha o versículo 3 Ele fala Quando colocamos freios Na boca dos cavalos Para que eles nos obedeçam Podemos controlar o animal Todo É interessante isso Com os freios Na boca do cavalo Nós Controlamos Todo o corpo dele Você que gosta De andar de cavalo Sabe disso E aí depois No versículo seguinte Ele também faz Ele usa o navio Os navios aqui Como exemplo Tomem também Como exemplo Os navios Embora não sejam Tão grandes E impelidos Por fortes ventos São dirigidos Por um leme Muito pequeno Conforme a vontade Do piloto Então ele fala Olha o navio também É algo tão grande Mas com um pequeno leme Você consegue dirigir ele Aí o versículo 6 Ele vai aplicar Olha só No versículo 6 E no versículo depois No versículo 5 E no versículo 6 Semelhantemente Versículo 5 Semelhantemente A língua É um pequeno Órgão do corpo Mas se vangloria De grandes Coisas Vejam como Um grande bosque É incendiado Por uma simples Fagulha Então aqui Tiago Ele aplica Os exemplos Do cavalo Do navio Ele ensina Que a língua É um pequeno Órgão do corpo Mas é responsável Por grandes coisas Inclusive Infelizmente Coisas ruins Muitas coisas ruins Como eu já disse aqui Lares destruídos Famílias Casais Igreja Por conta da língua Ele fala assim Como uma simples Fagulha Incendeia uma floresta A língua Tem o poder De destruir uma pessoa Uma família Uma instituição E aí irmãos Olha o versículo 6 Esse versículo É um versículo Que tem que ser Lido Relido Sublinhado Meditado Por todos nós Assim também A língua É um fogo É um mundo De iniquidade Colocada entre os membros Do nosso corpo Contamina A pessoa Por inteiro Incendeia Todo o curso De sua vida Sendo ela mesma Incendiada Pelo inferno É muito forte Você está lendo A palavra de Deus Essa versão Esse versículo Na versão King James Eu esqueci de passar Para o pessoal Da mídia Mas eles são Extremamente competentes Já foram atrás E já acharam Olha o que está escrito Nessa versão King James Semelhantemente A língua É fogo É um mundo De iniquidade A língua está Localizada Entre os órgãos Do nosso corpo E pode contaminar A pessoa Por inteiro E não somente Põe completamente Em chamas O curso Da nossa existência Como acaba Ela mesma Incendiada Pelo Inferno Gente É muito sério A consequência Da linguagem Má É por isso Que Paulo Davi Nos ensinou Você quer Desfrutar A vida Viver dias Felizes Refrei A tua língua Do mal Olha Tiago Disse A língua Pode contaminar A pessoa Por inteiro Isto fala De enfermidades Físicas Emocionais Quantas pessoas Às vezes Ficam doentes Não sabem Mas é por conta Da língua Pessoas que vivem Amaldiçoando Falando mal Põe completamente Em chamas O curso Da nossa existência Isto fala De morte Imatura Presta atenção Eu não estou Generalizando Eu não estou Dizendo que todo mundo Que morre de maneira Prematura É porque era alguém Que falava mal Mas o que o texto Está nos ensinando É que a língua Quando é usada Para o mal Falar uma linguagem Má Ela pode sim Olha Comprometer O curso Da nossa existência Daqui a pouco A gente vai ler Outro versículo Em provérbios Presta atenção A maneira como Você usa A tua boca Talvez vai definir O tanto de anos Que você vai viver Aqui na terra Forte Mas é bíblico Acaba ela mesmo Incendiada Pelo Inferno Morte espiritual Morte espiritual Agora queridos irmãos Quantos aqui Querem desfrutar A vida E viver dias felizes Guarde Guarde a sua língua Do mal Eu te peço Em nome de Jesus Pare de falar mal Das pessoas Do patrão Da empresa Do governo Da igreja Para Nós vamos terminar Aqui lendo um versículo Onde o Davi fala Eu decidi Eu decidi Não pecar com a minha boca Porque ele sabia O que é uma pessoa Que usa A boca Sempre Para falar mal Das pessoas Eu quero desafiar Você a partir de hoje Evitar ao máximo Colocar a terceira pessoa Na conversa Se tiver que colocar Uma terceira pessoa Na conversa Só se for para falar Bem dela Para abençoar Se for para falar mal Eu não quero Eu não quero A linguagem má Ela mina A nossa alegria A nossa força Eu disse aqui pela manhã Com todo carinho Amor e respeito As vezes a gente Reclama dos fofoqueiros Por que existem Tantos fofoqueiros Você sabe por que? Porque tem gente Que gosta de ouvir Fofoca Porque se a pessoa Chegar em mim Chegar em você E for colocar Uma terceira pessoa Na conversa E falar Meu querido irmão Eu não vou te magoar Por favor Mas eu não quero ouvir Não vai edificar A pessoa Vamos orar por ela Se você tem alguma coisa Contra ela Vai lá Conversa com ela Agora Olha o versículo 7 e 8 Voltando para o texto Tiago fala assim Pelo Espírito Toda espécie de animais Aves Répteis E criaturas do mar Doma-se E é domada Pela espécie humana A língua porém Ninguém consegue Domar É um mal incontrolável Cheio de veneno Mortífero Agora veja bem Tiago ele disse aqui Que a língua Ninguém consegue domar É um mal incontrolável Cheio Incontrolável Cheio de veneno Mortífero Ninguém consegue Controlar Sem a ajuda Do Espírito Santo Mas você acredita Que uma pessoa Cheia do Espírito Santo Consegue controlar A língua Sim ou não? Sim Porque se Jesus conseguiu A gente também consegue Jesus disse Que as obras Que ele fez Nós faríamos também E daqui a pouco Você vai entender Olha só O versículo 9 Versículo 9 Como a língua Bendizemos ao Senhor E Pai E com ela Amaldiçoamos Os homens Feitos A imagem Ou a semelhança De Deus Você já parou Para pensar nisto? Como é triste Que as vezes A mesma boca Que a gente usa Para adorar Para louvar Para enaltecer O nome do nosso Deus É a língua Que a gente usa Para falar mal Das pessoas Para a gente difamar Os outros Para falar mal De todo mundo É por isso Queridos irmãos Que eu acredito Que um cristão Quando ele consegue Dominar a língua Ele controla Qualquer coisa Na vida dele Agora Olha o versículo 10 Que Tiago Nos ensina Da mesma boca Procedem Bênção E maldição Meus irmãos Não pode Ser Assim Tem uma versão Que fala Não convém Que seja Assim Ou seja Papai do céu Não aprova isso Se tem algo Que entristece O coração de Deus É ver os teus filhos Usando a mesma boca Que usa para louvá-lo Adorá-lo Amaldiçoando A sua imagem A sua semelhança Deus não aprova Isto E olha Certamente Isto estava acontecendo Nos dias de Tiago Por isso que O Espírito Santo O inspirou Para escrever Para a história De toda a igreja Para todos nós Entendermos O quão Grave É a gente usar a boca Para falar mal Das pessoas Para amaldiçoar Versículo 11 e 12 Tiago escreveu Acaso pode sair Água doce E água Amarga Da mesma fonte Pode ou não Igreja Pode Da mesma fonte Sair água doce E água amarga Ele faz outra pergunta Meus irmãos Pode uma figueira Produzir azeitonas Ou a videira figos Pode ou não Igreja Da mesma forma Uma fonte De água salgada Não pode produzir Água Doce Então Você sabe Que nos dias de Jesus Ele se admirou Porque pessoas Más Falavam coisas boas Ele falou Como que vocês podem Ser tão maus E falando coisas boas Olha só Mateus 12 Versículo 34 e 35 Palavras de Jesus Ele estava dirigindo Essas palavras Para o povo judeu Para o povo de Deus No Antigo Testamento E ele Jesus Os chamam de Raça De víboras Como podeis Vós dizer Boas coisas Sendo maus Pois do que há Em abundância No coração Disso fala A boca O homem bom Ele tira Boas coisas O homem bom Tira boas coisas Do bom tesouro Do seu coração E o homem mal Do mau tesouro Tira coisas Mas Eu posso Simplificar ainda mais O texto para você Para fraseá-lo aqui A verdade É a seguinte O que Jesus está nos ensinando O que sai da nossa boca Revela o nosso Coração Pois do que há Em abundância No coração Disso fala A boca O que você O que você fala Revela quem você é O que eu falo A maneira como eu converso Com as pessoas Revela quem realmente eu sou Então essa frase aqui É uma frase muito forte Mas é verdadeira Quando falamos mal de alguém Não expomos o caráter da pessoa Mas sim o Nosso Forte, né? Mas é verdade Quando a gente fala mal De uma pessoa A gente não está expondo O caráter dela A gente está expondo O nosso caráter É por isso que essa série De mensagem De mensagens, irmãos Eu creio que vai ser Determinante Para mudar as nossas vidas E eu gostaria muito De olhar para você E falar assim Olha, eu sou perfeito Naquilo que eu estou pregando Para você Que eu não peco Com meus lábios nunca Imagina Eu estou assim como você Buscando crescer Melhorar a cada dia Eu procuro o máximo Não colocar a terceira pessoa Na minha boca Para falar mal Mas Eu quando eu estava Preparando essa palavra Eu falei Jesus tem misericórdia Na minha vida Me ajuda Eu quero melhorar Quero melhorar Então eu quero Fechar aqui Essa primeira mensagem Lendo alguns Versículos bíblicos Que nos advertem Sobre o mau uso Da língua E eu não tenho tempo Para ficar pregando Sobre cada versículo Mas eu vou ler Você pode anotar Eu vou fazer apenas Um breve comentário Para depois a gente Encerrar Vamos lá Efésios 4,29 Paulo disse assim Para nós Igreja Não saia Da vossa boca Nenhuma palavra Torpe Mas só A que for boa Para promover A edificação Para que dê graça Aos que a ouvem Então a regra É simples Não pode sair Da nossa boca Nenhuma palavra Torpe Aquilo que não vai Edificar as pessoas Se eu tenho algo Para dizer Envolvendo principalmente Terceira pessoa E eu sei que não vai Edificar Não vai abençoar A pessoa Então eu preciso Ficar quieto Eu não posso falar Não há o porquê Eu falar Tem um provérbio Chinês que diz assim Cala-te Ou fala algo Que valha mais Do que o silêncio Simples assim Por que que eu vou Colocar uma terceira pessoa Nos meus lábios Para falar mal Irmãos Olha aqui para mim Eu não estou dizendo Para você Que é errado A gente falar A gente ser profeta Para falar Sobre os maus comportamentos Que a gente vê Atitudes erradas Na igreja Porque se for assim Jesus teria pecado Paulo pecou Pedro pecou Porque eles falam Sobre maus Sobre falsos profetas Falsos mestres Falsas igrejas A Bíblia fala Mas o que eu não posso É colocar a pessoa Eu posso chegar aqui Pregar e falar Queridos Nós precisamos tomar cuidado Com falsos pastores Olha as atitudes De pastores Que estão fazendo isso Mas eu não vou citar A pessoa Porque se eu citar Uma pessoa Eu preciso falar para ela Não para vocês Porque isto É maledicência Quantos me entendem? Eu não posso ser acusador Dos meus irmãos Pode acontecer alguma coisa Eu falo Queridos Olha está acontecendo Algo estranho Assim na igreja Vamos tomar cuidado Os falsos profetas Mas eu não posso falar Ah foi o pastor José Que falou isso lá Para que isso? Para que eu vou expor A vida da pessoa? Vamos orar por ele Quantos me entendem? Provérbios 18 e 7 Olha que sério Essa palavra A boca do tolo É a sua própria destruição E os seus lábios São uma armadilha Para a alma Ou seja Quando fazemos O mau uso da língua Estamos destruindo A nós mesmos Simples assim A boca do tolo É a sua própria destruição Pense nisto Lembra da palavra Do ditado lá fora? O peixe morre Pela boca Eclesiastes 10 Versículo 20 Nem em pensamento Fale mal do rei E não fale mal do rico Nem mesmo Quando você estiver Sozinho Em seu quarto Porque as aves do céu Poderiam levar a sua voz E o que tem asas Poderiam contar O que você falou Olha só Nem em pensamento Fale mal do rei Eu não estou forçando Nenhuma interpretação Porque se a gente Fosse trazer para nós Aqui Democracia no nosso país Nem em pensamento Fale mal do Presidente Abençoa ele Se quem está no poder O Lula Não é Da tua Preferência Em relação Ao partido Esquerda Direita Centro Sei lá o que for Mas ele está lá no poder Abençoa ele Você não tem que concordar Com as coisas erradas Que ele faz Você não tem que concordar Com as coisas erradas Que o Alexandre lá Está fazendo Como ministro Mas abençoa ele Fala Deus tem misericórdia Muda o coração Desse homem Jesus Eu abençoo O meu presidente Nosso presidente Ele é o seu presidente Sim Ele não é o meu presidente Ele é Autoridade máxima Da nossa nação Queira você Sim ou não Ele é o presidente Aí é o ministro Que faz Abençoa a vida dele Abençoa Irmãos Quantas vezes Em nossas Nossas casas Nos nossos quartos Nós falamos mal De pessoas De instituição De igreja De pastor Olha É por isso Que muitos Dos nossos filhos Não querem mais Participar dos cultos Vir na igreja Porque Volta e meia Está vendo os pais Falar mal da igreja Do pastor Dos irmãos Do departamento Por que Por que Que o filho Vai se interessar E vir para uma igreja Eu estou falando Com propriedade Porque eu já fui assim Quantas vezes Eu riei com a minha filha Com o meu filho Comentando assuntos De igreja De gente Que faz a gente Sofrer perto deles Fecha o coração Hoje eu tenho A gente vai crescendo Vai aprendendo um pouquinho Hoje eu prefiro Falar as bênçãos Para os meus filhos Até para os meus irmãos Que congregam aqui Pergunta para eles Se eu vivo falando Coisas negativas Eu não Vou falar a bênção Mateus 12 Versículo 36 Eu afirmo a vocês Que no dia do juízo Palavras de Jesus Gente No dia do juízo Cada pessoa Vai prestar conta Do que? De toda palavra Inútil que falou Isto é muito sério Depende a tua tradução Aí Você vai dar conta De cada palavra Frívola Que saiu da sua boca Eu um dia Vou dar conta Em Malaquias 3 1 Na parte A Olha o que Deus disse As vossas palavras Foram agressivas Para mim Diz o Senhor Isso me traz temor Quantas vezes Nossas palavras São agressivas Aos ouvidos do Senhor É por isso Que quando Deus Vai abençoar um filho Uma filha Uma pessoa Ele abençoa De dentro para fora Ele sabe o que está No coração Dessa pessoa Deus está atento Naquilo que você fala Naquilo que eu falo Olha o que está escrito No versículo seguinte Mateus 12 37 Jesus ensinou Porque pelas tuas palavras Serão justificados E pelas tuas palavras Serás Condenado Ou seja Somos e seremos Justificados Ou Condenados De acordo com as nossas palavras Simples assim Eu não estou forçando A interpretação Está aqui Pelas tuas palavras Nós vamos ser justificados Ou pelas nossas palavras Condenados Ah imagina Eu já aceitei Jesus Mas se você Eu Se nós vivemos Falando mal das pessoas Amaldiçoando todo mundo Isso é prova contundente Que nós ainda não tivemos Um encontro verdadeiro Com o Messias Com Jesus O próprio Jesus Sendo Deus Quando ele esteve aqui Como homem Ele não antecipou juízo Contra ninguém Ele disse O filho do homem Não veio para julgar Ele veio para salvar Um dia Nós vamos estar Diante dele como juízo Mas hoje É como salvador E como salvador Ele salva Provérbios 13 3 Olha isso Quem controla a língua Terá o que? Vida longa Mas quem fala demais Acaba Se arruinando Está aqui Mais um texto Onde a Bíblia Associa o uso da língua Com longevidade Então você imagina Principalmente nós Que conhecemos a Bíblia Crente que morre Às vezes prematuro Eu não estou generalizando Por favor Mas muitas vezes Fala demais Amaldiçoa demais Muita maledicência Muita feitiçaria Provérbios 18 21 A parte A É um texto Que a gente conhece A língua tem poder Para trazer morte E vida A revista atualizada Diz A morte e a vida Estão no poder da língua E os que gostam De usá-la Comerão do seu Fruto Como eu disse há pouco A lei da semeadura Irmão Você colhe o que você planta O que você fala Vai vir na tua vida Você pode ter certeza Você é intolerante Não tem misericórdia Com os irmãos No trabalho É o que você vai colher Às vezes a pessoa fala Não sei porque eu não prospero Não trabalho nenhum Porque você só fala mal das pessoas O trabalho do patrão Enquanto o outro lá Às vezes não conhece Jesus Mas ele está ali abençoando Senhor Abençoa o meu patrão Servindo Fielmente Colossenses 4 Versículo 6 Aqui o Espírito Santo O Espírito Santo nos ensina Como a gente tem que falar A vossa palavra Seja como? Sempre agradável Temperada com sal Para que saibasse Como convém responder A cada um Irmãos Precisamos aprender A falar com as pessoas Em amor Eu sempre digo isso daqui Não é o que você fala Que machuca as pessoas É como você fala Mesmo que você tenha Que falar uma verdade Para a pessoa Você tenha que usar Talvez alguns Sabe Alguma coisa Que você precisa corrigir Fala em amor Com as pessoas Ah eu não gosto De gente milindrosa Milindrosa Não Sabe pastor Cuidado Mas você está falando Contra a Bíblia A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Então você tem que conversar Hoje eu tive que conversar Com um casal Certo Conversei Sabe o que o casal falou Pastor muito obrigado Pelo senhor estar falando Isso para mim Porque o senhor está me ajudando Agora eu poderia chegar E falar Como assim Você é isso Você é aquilo Não é por aí A gente precisa aprender A falar com as pessoas A propósito Nós não somos donos De ninguém Estou terminando Salmo 141 Versículo 3 Olha o que Davi disse Põe Guarda A minha boca Senhor Vigia A porta dos meus Quantos querem pedir Isso para Deus Também nessa noite Eu quero Senhor Põe guarda A minha boca Vigia a porta Dos meus lábios E eu quero encerrar aqui Perguntando Quantos ainda querem Desfrutar a vida E ter dias felizes Vamos fazer um voto Nesta noite Para que não saia Da nossa boca Nenhuma maledicência Olha o que Davi disse No Salmo 37 Versículo 3 Ele disse assim Tu Papai do céu Provas o meu coração E de noite Me examinas Tu me sondas E nada Encontras Mas por quê? Decidi Que a minha boca Não pecará Não pecará Quantos estão dispostos A fazer essa mesma decisão Decidi Que a minha boca Não pecará Eu não vou mais Amaldiçoar o meu presidente O meu governo O ministro O pastor O meu trabalho Não Eu não quero Eu vou vigiar 1 Pedro 3 10 Pois quem quiser Desfrutar a vida E ver dias felizes Guarde a sua língua Do mal Amém? Você recebe essa palavra? Vamos nos colocar de pé? Amém